Essa coleção com a Breton foi um grande presente. Foi maravilhoso trabalhar com a equipe da Breton, uma empresa tão estabelecida há tanto tempo, são 52 anos aí, com uma produção vastíssima, e que topou o desafio de a gente fazer uma coleção pequena, numerada, uma coisa bem de joia, de joalheria. Foi um trabalho aqui a várias mãos e foi tudo maravilhoso. Essa coleção, acho que ela expressa esse momento que eu estou mais descontraída mesmo, com um olhar mais próximo da natureza, os veios da madeira, né? Ele é um pouco de tudo o que acontece na vida da gente, então eu me invejo um pouco nisso, sim. Isso tudo é o resultado, é o reflexo desses 30 anos de carreira, claro, com a expertise e o conhecimento de toda a equipe da Breton. O que é que eu estou mais descontraída?